Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui da Giração Escádima, e hoje, pessoal, eu vim trazer aqui a minha produção aqui de barradinhos de crochê em panos de prato. Então, pra você que não é inscrito aqui no meu canal, pessoal, se inscreva, deixa o like de vocês, compartilha com os amigos e com as amigas, e bora lá tá falando desse vídeo, pessoal! Ah, e me digam aí de que cidade que vocês estão nos assistindo, tá? É... Eu fiz aqui uma produção aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete barradinhos de pano de prato. Ainda tá faltando a fazer em três, porém... Então, pessoal, essa é a primeira produção que eu vou tá fazendo pra Black do Crochê O Retorno, que as idealizadoras é a Gisele, do crochê, da Gia Oficial, a Luana, do canal LuArts, em crochê, a Lorem, do canal Lorem Crochê, a professora Gil, do canal Crochê da Gia Oficial, tá? Então, eu vou mostrar aqui o primeiro paninho de prato, que foi este daqui, ó. Eu fiz esse barradinho aqui, ó. Eu coloquei o nome dele de Lorena, tá? Por causa do tapete que eu fiz, que eu utilizei esse bico. Então, eu deixei o mesmo nome pra ficar mais fácil pra mim encontrar, tá? Quando alguém pedir alguma coisa, alguma informação, fica mais fácil pra mim tá buscando. Então, o primeiro barradinho, pessoal, foi esse daqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem, ó. Eu fiz ele aqui em todo pano de prato, tá? Com a linha de polipropileno. Eu gravei a videoaula pra vocês, eu também vou deixar no primeiro comentário. E também na descrição do vídeo, tá? O passo a passo dele, porque já tem aqui. E eu achei que ele ficou muito bonito, ó. Nessa cor aqui, eu utilizei o azul petróleo. O verdinho... Um verdinho tipo limão, tá? E um rosinha. E eu achei que ficou muito bonitinho aqui nessa estampa aqui de melancia, tá? Vamos lá pro segundo barradinho. Que eu fiquei meio assim, gente. Porque quando o pano de prato, ele é colorido, a gente fica meio impossibilitado de fazer algumas combinações de cores, né? Que às vezes não combina. Então, esse daqui eu usei o pretinho básico, tá? E esse é o barradinho que eu falei pra vocês, tá? Tem lá no canal da Fernanda. Porém, eu faço ele de um jeitinho diferente. Se vocês quiserem o passo a passo, eu posso tá trazendo e eu vou tá homenageando ela. Vou colocar o nome de barradinho Fernanda, tá? E ele é muito bonito e ele é carreira única, tá, pessoal? Então, a gente faz, termina primeiro esse desenho, pra depois passar pra esse. E assim sucessivamente. É um caseado bem bonito da gente tá fazendo aí pra tá colocando o nosso paninho de prato. E esse daqui é um pano verde, tá? Então, eu tive um pouco de dificuldade aqui, né? De tá colocando e eu não tinha todas as cores e eu não queria fazer os bicos, tipo, repetidos. Aqui poderia ter utilizado essa cor aqui, ó. Mas eu já tinha colocado nesse e eu não queria repetir. Então, eu coloquei preto aqui. Também feito com a linha de polipropileno, tá? Então, ficamos assim com esse barradinho aqui também super bonito. Tá mostrando esse outro pra vocês, que também é o bico Lorena, né? Barradinho Lorena. E esse daqui eu achei muito bonitinho, delicadinho nessa cor aqui, ó. Então, eu quis fazer aqui um charmezinho, né? Eu fiz aqui nas cores bem delicadas. Esse daqui é tipo um salmão, tá, pessoal? Aí, eu usei o verdinho, né? Pra fazer aqui as folhinhas e a tulipinha eu coloquei um rosinha mais forte. Então, ficou um pouquinho mais diferente desse daqui, ó. Em outras cores diferentes. Achei que ficou muito bonito, tá? Agora, eu vou tá mostrando o próximo aqui pra vocês. E esses barradinhos aqui, pessoal, eu fiz pra minha mãe, tá? Ela trouxe os panos de prato e eu fiz pra ela os barradinhos que ela gostou, que eu fiz alguns aqui com esse biquinho. Ela gostou muito, então, por isso que eu fiz bastante nesse biquinho aqui pra ela, tá? Então, eu fiz esse aqui, pessoal, no roxo. Aqui, eu utilizei um verde mais escuro, não é o mesmo verde daquele. Desse daqui, ó, não é o mesmo verde, tá? Um verdinho mais escuro. E utilizei aqui, né, novamente o vermelho e daí o roxo. Achei que ficou bem bonitinho nessa estampa aqui. Eu achei bem legal que a cesta, né, aqui é um, acho que é um regador, um bule, não sei bem dizer o quê. Mas eu acho que é um regador. Aqui tem um tomate, umas cerejinhas. E eu achei que ficou muito bonitinho nessa estampa aqui. Como eu falei pra vocês, eu quis fazer o barradinho aqui de várias cores diferentes, tá? Também fiz aqui, ó, chegou no verde novamente. Aí, a mente da pessoa travou, né? E eu tive que improvisar aqui, né? E fiz aqui, pessoal, esse daqui no cinza. E eu achei que ficou muito bonitinho. Eu tinha essa linha aqui de polipropileno e eu achava ela tão feia, mas nesse barradinho aqui eu achei ela tão bonita. Se eu tiver mais dela, eu vou tá fazendo em outros biquinhos, porque eu achei que ficou tão delicado. E daí ficou aqui nessa estampa aqui, que tem uma abóbora, uns morangos e umas florzinhas. E eu achei que ficou bem legal. Gostei bastante do neutro, né? No verde. Me digam aí o que vocês acharam. Qual que foi o paninho que vocês acharam mais bonito, o barradinho? Fiz esse daqui também. Era um verdinho, né? Porém, tinha o vestidinho aqui da menininha, que ele era... Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. O vestidinho da menininha, que era azul. Aí eu falei, não, eu vou fazer no azul aqui, né? Aí fiz aqui o biquinho e eu achei que ficou muito bonito, né? Ficou bem maravilhoso. Aqui a ovelhinha. E eu achei que deu um toque todo especial aqui, né? No nosso pano de prato. E olha que delicadeza o rostinho dela, né? Com o chapéuzinho e eu achei que super combinou aqui o biquinho. Em azul royal. Apesar que eu acho que não é um azul royal, esse daqui é um azul... Gente, não sei dizer que azul é esse, não. Eu sou aqui e tá... Esse aqui é um azul royal. Esse daqui é parecido, é quase chegando no azul royal. Não sei dizer qual que é o nome desse azul. E por último, pessoal, eu fiz esse daqui em verde. Verde bandeira. E eu achei muito bonita essa estampa aqui, ó. Que é de um celeiro, né? Tem um celeiro, tem um moinho. Tem umas arvorezinhas aqui. Tem um pôr do sol bem bonitinho. Tem um espantalhozinho aqui com umas abóboras. E eu achei muito fofinho, né? Aí eu passei esse biquinho aqui. Eu achei que deu um charme todo especial aqui na nossa peça. Me digam aí, pessoal. Qual que foi o paninho aqui que vocês acharam mais bonitinhos? E eu também quero saber qual que é o valor que vocês estão vendendo, pessoal. E na região de vocês, o pano de prato. Assim, tá? Porque eu tô bem por fora de preço de pano de prato, tá? E eu queria saber de vocês, né? Eu não vou dar sugestão de preço. Porque, como eu falei pra vocês, eu não sei quanto tá custando esses panos de prato. E eu queria tá sabendo pra ver se compensa eu tá fazendo aqui. Pra tá trazendo, pra tá vendendo aqui. Então, se vocês puderem tá me ajudando aí, me dizendo, né? O valor que vocês estariam vendendo aí na região de vocês. Porque isso vai me ajudar muito, né? Pra mim também tá aqui, é, calculando aqui, fazendo certinho as minhas coisas sem ter prejuízo. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos, fiquem todos com Deus. Tchau!